Eu te chamo com louvor, traz a luz da ayahuasca ensinando com amor Vem chegando do astral, com a falange ancestral Na força das medicinas, vem limpando todo o mar Vou chamando meus pajés, os caboclos e os guerreiros Vou chamando o maior álcool, pena branca real Vem trazendo a mensagem, a rainha da floresta Vem brilhando no astral, nosso gavião real